Há muitos anos afirma que os ex-presidentes norte-americanos Abraham Lincoln e John Kennedy, apesar de terem vivido em épocas diferentes, estão ligados por um fio invisível de coincidências fantásticas, e eu vou contar algumas coincidências para vocês. Número 1 Abraham Lincoln foi eleito a presidente em 1860. Já John Kennedy foi eleito presidente em 1960. Ambos foram eleitos a presidente com 100 anos de diferença entre as eleições. Número 2 Os nomes Lincoln e Kennedy tem sete letras, o sobrenome tem o mesmo número de letras. Aliás, vários presidentes dos Estados Unidos também tiveram ou tem sobrenomes com sete letras. Jones Madison e Andrew Jackson foram dois deles, a coincidência entre os nomes dos dois para por aí. Os nomes entre os dois tem quantidades diferentes de letras, e além disso, Kennedy tinha o nome do meio. Fitzgerald Número 3 Os dois presidentes foram baleados numa sexta-feira. Lincoln foi assassinado no dia 15 de abril de 1865, e Kennedy foi no dia 22 de novembro de 1963. Os dois dias caíram numa sexta-feira. Número 4 Os dois presidentes foram assassinados na presença da esposa. Como os dois presidentes foram assassinados durante um evento público, era de se esperar que estivessem em companhia de suas esposas. Número 5 Lincoln foi morto no teatro Ford. Já Kennedy foi morto num carro Ford, modelo Lincoln. O assassinato de Kennedy foi filmado por um homem chamado Abraão, e o teatro Ford em que Lincoln foi assassinado era propriedade de um homem chamado John. Então, o que você acha dessas cinco coincidências? Você acredita? Ou apenas acha que possa ser apenas teoria? Isso fica pelo seu critério. E é isso aí pessoal. Se você gostou dessa inacreditável cinco presidências, deixe aquele joinha. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se puder, compartilhe. Isso ajudaria muito com a divulgação do canal. Agradeço a ajuda de todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais.